Penetelha identifica o suspeito nebe Baco Dionísio Romartelo no Sohele Iha Faturada. Caso é uma desconhecida Baco Dionísio Romartelo, né? Acontece sexta semana coto que a área faturada ou de Hacanek Dionísio Ia Partiolun. Dedau, né? Polícia Nacional Timor-Leste, Lihussi, Comando Penetelha Município, Dili, identifica o suspeito nebe Ato Apresenta para o Ministério Público. O acontecimento acontece Iha semana coto, Iha dia 10 ou dia 11, Iha ambasada americana de Estrada Bot. Caso Ida Nene, Iha halua tosa un quedas, Iha lori bitima, contacto a abelianza lori bitima para o hospital Guido Baladares, o tratamento, e quando vai suspeito, caso não, está halua o processo, e está identificando o suspeito nebe Baca, Hela Iha Faturada, nebe Baca Ami, de identificaciona, ne identificado, e tamba agora, nene, Hela Bamai, me ve a Ami continuou bucatuir na Faturada, para que a Ami submeta para o processo, e a Ami si husu ba hatou vai procurador, para que a Ami bela sai mandado detenção para o insa, a Ami bele, bafote inia para o processo de investigação. Nene, o coronalizante é que ataca suspeito ubriga bitima para o chai motor, quando o riba, tobe é suspeito nene, residencia, tobe é suspeito na residencia. Mas como a vítima lhe acorre, então suspeito ubriga. Suspeito ubriga, mas se o rá cut malu, então consegue a vítima, já é suspeito rai martelo e já não é canota, e é momento de ir na bá, suspeito fotei martelo, o rio Baca, a vítima é unha, depois retanran. Não está considerando agressão físico grave, e também é que está continuando o processo, nesse caso, vá para a presença da Bahia do Ministério Público. E o acontecimento nene, segurança comunica queira a subambulância, ou de lor e vítima, barra o tratamento e o Hospital Nacional, não dará o nene, vítima recupera o nene, comando para o PNT no município de Lemos, foteou na declaração, ou se vítima, ou se submete para o processo de investigação. João Carlos, Giamen.